Perdoem, eu só ia abrir daqui a 15 minutos. Traga duas gasosas, nossa conversa não será longa. Agora você vai me dizer por que arrumou aquele escândalo para me separar da Olivia. Eu sabia que andava saindo com uma sirigaita, só não conseguiu descobrir quem era. Então encomendei o escândalo com aquela dor de Vanas. E parece que gostou. Anda de segredinhos com ela. Eu já estava para me separar. Eu quero saber qual foi o motivo. Sua mulher, sua ex-mulher, a Olivia, está sempre no meu caminho. Quando eu estou prestes a conquistar o Rafael, ela se mete. Agora você tomou de dores pela selvagem. É graças à intervenção dela que eles estão juntos. Estou percebendo. Eu achava que se a Olivia estivesse assoberbada com seus problemas e sem o seu dinheiro, não teria tempo para se intrometer nos meus problemas. Enganou-se. Olivia adora fuchicar na vida dos outros. Separada ou não, ela vai continuar a meter o bedelho na vida alheia. Não está aborrecido comigo? Claro que não. Já disse que estava para me separar. Você só adiantou a decisão. Mas acho que agora me deve alguma coisa. Eu vim agradecer pelos conselhos, doutor. Eu falei com o responsável pela gravidez e ele vai assumir a criança. Eu fico contente. Espero poder ajudar ela na gravidez e no parto. Certamente. E ele tem posses. Tudo que o senhor fez por cortesia, ele saberá agradecer. Bom, eu vou voltar ao trabalho. Pode ser o que precisar. Muito obrigada, doutor. Você está contente, doutor? É. Mas uma história que termina bem. Obrigada. Mas o que há? Será que eu nunca me livro de você? Eu vi você saindo do médico. Está doente? Faça-me o favor. Eu... Eu vim visitar a secretária dele, que é minha amiga. Não comente com ninguém que me viu saindo do médico. Mamãe pode ficar com minhocas na cabeça. Ô, Dalila, por que ficar brava cada vez que fala comigo? Porque você é insuportável. O que quer de mim, Raul? Pelo que vejo, tem grande influência sobre o Rafael. Eu gostaria que você me aproximasse dele. Se aproximar do Rafael? Como assim? Você já é amigo dele? Eu tenho interesse em alguns negócios do Rafael. Eu quero me aproximar dele com o mês, senhoras. Quem sabe me tornar homem de sua confiança? Bem, eu nunca me envolvi com os assuntos da empresa do Rafael. Não sei se poderia ajudá-lo. Meus negócios não andam muito bem. Eu gostaria. Mas eu até ganhei um fôlego agora, que eu vendi a casa. Mas eu não sei por quanto tempo. Ou você me ajuda com o Rafael. Ou eu conto tudo o que fez. E se eu contar, você vai ser carta fora do baralho. Céus! Mas isso é chantagem. Você se intrometeu na minha vida. Agora? Pague o que fez. Virei o que posso fazer. Bem, pensando bem, será uma boa ideia ter um aliado na empresa do Rafael. Já que é tão esperta, alto favor que eu gostaria de pedir. Outro favor? Sim. Há uma jovem solteira com quem eu mantive o romance. E ela está em apuros. Grávida? Sim. Ela quer que eu assuma a criança, mas claro que isso nem me passa pela cabeça. Já que é tão esperta, você podia me ajudar. Como? Eu quero que você me dê uma ideia para me livrar da moça. Mas sem causar escândalo. Porque senão o juiz poderia me tirar as calças num processo de desquite. Eu tenho que me livrar dela, na maciota. É fácil. Fácil? Arrume um tonto para se casar com ela. Fácil. 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 Fácil.